oiê pessoal eu sou a Polly passando na sua telinha para falar que tem feirinha no Roblox item grátis então já corre para cá se inscreva no canal deixa o seu like no vídeo seja gente um membro do canal e o YouTube também está testando uma nova ferramenta gente que é de você rypar o vídeo então se aparecer para você me ajuda para todo mundo ficar com a cara da alegria e com bastante item grátis aqui no nosso inventário essa coroa roxa pessoal é um item free limited com 100 cópias para conseguir ela é nesse jogo simulador de soco e eu vou deixar todos os links na descrição do vídeo esse jogo pessoal sempre tem item grátis vou clicar aqui ó em free limited e temos aqui essa missão derrotar pessoal o noob boss derrotar a gente o para mim aqui essa segunda pode ser diferente para você tá para mim é o chefe yeti não vai depender aí até quantas áreas você avançou e jogar por duas horas pegar a gente aqui a minha diária e como que funciona esse jogo pessoal você vai quando você clica você vai ganhando gente aqui força temos aqui luvas para vocês irem melhorando tem aqui pessoal todos esses npcs a missão gente primeira é aqui ó derrotar o noob boss é aqui na primeira área você vai clicar participou ali gente da luta você vai ganhar troféu com o troféu pessoal você compra aqui ó os pés e também gente avança para outras áreas aqui então pessoal a minha primeira já contou agora derrotar esse segundo chefe aqui e jogar por duas horas temos também pessoal esse esse cabelo vermelho que é o limited com 3200 cópias e também gente essa coroa para conseguir esses dois itens é aqui gente no jogo da Fenty Beauty mas antes de entrar a gente no jogo precisa estar aqui no grupo e aqui pessoal nós vamos clicar nessa loja e olha pessoal tá aqui esse espacinho tá falando que dois dias dias e 20 horas para a gente conseguir o cabelo a gente vai ter que mudar então a data e colocar a partir do dia 29 então você muda a data aí do seu celular ou do seu computador vou mudar a minha aqui é só pesquisar data e hora vai aparecer gente olha essa tela aqui você vai colocar vem vem aqui ó em alterar E aí e eu vou colocar a gente o dia 29 vou alterar e gente olha só a mágica acontecendo apareceu aqui o cabelo vou clicar nele para mim ver as missões para conseguir gente esse cabelo nós precisamos ter 175 mil pontos um item legendário dois itens comum um item gente épico cinco itens pouco comum e também gente dois itens ratos beleza como que nós vamos conseguir esses pontos e também gente esses itens você vai clicar aqui pegar item vai ficar a gente aqui na roleta olha aqui fala a gente né a se ele é raro se ele é épico legendário e aqui você descarta quando você descarta você ganha aqui ó pontos então você vai rodando aí gente tirando a roleta e vai descartando e aumentando aqui os seus pontos ou apareceu um item que você precisa para missão e você olha e guarda ele aqui no seu inventário e assim nós vamos completando a missão a coroa gente é a mesma coisa a gente vai clicar aqui na loja e vai aparecer aqui ó com seis dias e a coroa pessoal é a partir do dia 6 de agosto então vou mudar de novo a data é a hora que do meu computador tô aqui de novo nessa tela vou alterar a partir do dia do dia 6 de agosto vou clicar aqui alterei e vamos na loja e tá aqui gente a coroa tá tá aqui e para conseguir pessoal a coroa nós precisamos de 200 mil pontos quatro itens comuns aqui gente aí tem épico aqui são dois itens pouco bons e cinco itens raros a gente no mesmo coisa vem aqui e gira a roleta e vai a descartando ou guardando aqui os itens que você precisa conseguiu todos os pontos conseguiu todos os itens você vai clicar aqui ó e aqui ó a gente consegue resgatar o item eu vou ficando por aqui aqui pessoal boa sorte para vocês na feirinha fica ligadinho que na poliland que com certeza hoje ainda tem mais vídeo porque logo logo tem mais item grátis aí fica ligadinho também na comunidade do canal e e até o próximo vídeo